No fim da noite eu escuto o caçador Com seu revólver arrondado para voar Com meu cabelo preciso me esconder Na tempestade ou no chão Sei que ele vem me procurar Não tenho medo, eu só quero ir em paz Com minha sombra eu só quero aquela rua No fim da rua Não deixe o caçador mirar em cima de você Ele quer achar seu coração Talvez o caçador não tenha tempo de atirar Quando de repente amanhecer Não deixe o caçador não tenha tempo de atirar Não deixe o caçador não tenha tempo de atirar Não deixe o caçador não tenha tempo de atirar